Oi, oi meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bom com vocês, amores? Amores, eu ia preparando aqui a minha ervilha, que eu compro ela em potes grandes, assim, porque aqui, gente, eu tenho que comprar esse enlatado, infelizmente, porque eu amo ervilha, eu gosto demais, e aí a única enlatada que eu tenho comprado é a ervilha, tá? É, assim, mas se eu encontrasse ele inatura, que tem alguns mercados grandes por aí, que vende inatura, naquela parte lá de trás do mercado, né? Mas aqui, infelizmente, eu não consigo encontrar, então, eu gosto de comprar, assim, tanto meus grãos, como meus conservos, em grande quantidade, porém, eu não deixo os conservantes que vêm neles, mesmo que eu compre aqueles potão de vidro, eu tiro todo o conservante, lavo tudo, Que nem você tá vendo aqui, nesse potinho, né? Olha, eu peguei a ervilha toda da lata e lavei aqui nessa peneira, ali embaixo da água, bem lavadinho mesmo, tirei todo o conservante que vem aí, tá? Então, tiro tudo, e agora eu vou te mostrar aqui, né? O procedimento que eu faço, depois que eu tiro todo o conservante em qualquer conserva que eu pegue do mercado, eu uso vinagre de maçã pra conservá-la, tá? Também assim, gente, eu não uso mais sardinha, conserva carne em conserva, não, isso eu não uso, só algumas conservas que eu compro em mercado e que eu não tenho aqui no sítio E uma delas é a ervilha que eu sou apaixonada, ainda não me desgrudei dela E o sal que eu uso é esse aqui, o sal marinho, tá? Que é um sal integral, é um sal natural, é o que é menos prejudicial à saúde e ele é bem econômico, é assim, o preço dele é bem legal, não é tão caro como o sal rosa Eu compro um sal desse, um quilo, por menos de três reais, ele me dura até três meses, gente, porque eu uso bem pouquinho, tá? Eu uso assim, tipo aqui na conserva, né? Pra essa quantidade aí que eu vou fazer, que são três quilos, eu coloco três colheres de sal, tá? E coloco vinagre de maçã, gente, só tem que ser vinagre de maçã, esse vinagre de maçã aqui, ele é integral, ele é muito bom E eu compro ele bem baratinho, tá? Eu compro ele por menos de quatro reais, ele é da Serra Gaúcha, aqui, de onde eu moro, ele é muito bom, gente Se encontrar, compra, que ele é bom esse vinagre, né? Parceria não, mas ele é bom mesmo Aqui, amores, eu já só coloco a água, essa água que eu uso aqui, é de polso, né? Aqui, do sítio, então ela não contém cloro Caso você for fazer, se tiver cloro a sua, faz a água solarizada que eu tenho aqui no canal Aqui, amores, eu conservo na geladeira, porque a minha dura, às vezes, de dois a três meses, essa quantidade, tá? Eu compro, às vezes, assim, um mês sim, um mês, não, depende do tanto que eu vou usar no mês Milho, eu não tenho usado mais, mas a ervilha, eu sou apaixonada, ainda não desgrudei dela Daí, os enlatados que eu tenho usado, na verdade, não são enlatados, são conservas, mas em potes de vidro E o único enlatado que eu tenho usado é esse, mas eu tiro tudo, tudo, tudo conservante Eu faço o meu conservante, eu vou usando Amores, é isso aí, espero que vocês tenham gostado Me contem nos comentários se você ainda usa enlatados Beijão e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!